Eu me apaixonei pela mulher certa que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada, tem mulher que quer amor, mas a minha só quer votar É só sentada sem amor, sentada que não vale nada, sentada, desapega Bota, 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 bota Bota, 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 b Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar É só sentada sem amor, sentada que não vale nada Sentada de saber que essa bota, bota vai Bota, bota aqui, eu tô tão foda, bota, bota vai Boca, bota aqui, não tô donada É só 환 heart tem amor, sentada que não vale nada Sentada de saber, bota, 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 bota Vou botar que tô de carara, bota, bota, bota Bota aqui, não tô donada, bota, bota vai Ó, vai, vai, bota, foi E Missy Marie, a prova tá ousadinha Ai, ai Ai, ai